Olá, bom dia, primeiro ano. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, estejam conseguindo acompanhar as aulas, quem está assistindo em casa. Espero que esteja compreendendo o assunto, tá, gente? E conseguindo realizar as atividades. Então, vamos começar a nossa aula do dia de hoje. Lembrando que hoje é quarta-feira, hoje é 3 de novembro de 2021 e a nossa aula hoje com a turma do primeiro ano é aula de matemática, tá bom? Na nossa aula de matemática iremos utilizar o livro Caderno de Atividade do Aluno. Espero que todos vocês já estejam com o livro em casa, volume 4, tá? Eu vou espelhar esse livrinho para vocês e vocês irão realizar em casa, né? Quem está aqui na escola está realizando em sala. E as páginas de casa são as páginas 7, 8 e 9, tá? Vamos realizar as 5 e as 6, todos juntinhos. Qual é essa página que a gente vai fazer? Lembrando que é no livro Caderno de Atividade do Aluno, matemática, tá, gente? Vê aí o nome do ladinho, escrito matemática e coloca na página 5. Qual é o assunto que nós iremos estudar? Iremos estudar mais um pouco, na verdade, que nós já vimos esse assunto, né? No livro manual. Quanto custa que é relacionado a quê? Quanto custa o quê? Quanto custa aquilo que nós precisamos comprar, né? Quanto custa aquele produto? E a gente compra utilizando o quê? O dinheiro. E o nosso dinheiro no Brasil é qual, gente? O real. E esse real, ele é representado de duas maneiras, de duas formas, que é a cédula, que é a do papel cine, e a de moeda, não é isso? E o cédulo, você já conhece que tem a de R$2,00, a de R$5,00, a de R$10,00, a de R$20,00, a de R$50,00, a de R$100,00 e a de R$200,00, não é isso? E a moeda, temos a moeda de R$0,00, 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 R$0,00. Sempre utilizamos o dinheiro quando queremos comprar algo. Quando a gente não tem aquela quantia daquilo que a gente deseja comprar, a gente tem que fazer o quê? Poupar, não é isso? Quando a gente poupa, quando a gente guarda, quando a gente junta o dinheirinho, a gente consegue comprar aquilo que nós desejamos. Lembrando que a gente não precisa desperdiçar, comprar aquilo que a gente já tem e que está ainda de bom uso, não é isso, gente? A gente realmente tem que procurar comprar só aquilo que a gente está precisando, tá bom? Então, vamos lá. Com o dinheiro a gente trabalha a nossa matemática de que maneira? Com a nossa adição, com a nossa subidação e também a gente trabalha a multiplicação e a divisão, sendo que de maneira simples que todos vocês consigam entender. No primeiro quesito diz assim, Otávio e Massaro foram a lanchonete do parque com as seguintes quantias. Então, olhem aí que Otávio tem uma cédula de R$10,00, uma cédula de R$5,00 e duas moedas de R$1,00 cada uma. Massaro tem uma cédula de R$10,00 e três cédulas de R$2,00 cada uma, não é isso? Quando você soma esse valor de Otávio, Otávio tem quanto? Quanto é R$10,00 mais R$5,00? R$15,00, muito bem. R$15,00 mais R$1,00? R$16,00, isso mesmo. R$16,00 mais R$1,00? R$17,00. Muito bem. Então, você vai anotar aí nesse quadradinho, embaixo de Otávio, o número R$17,00, porque a palavra reais já tem. Como é que faz R$17,00? Isso mesmo, R$1,00 e R$7,00. Já Massaro, ele tem uma cédula de R$10,00, uma de R$2,00. Faz quanto, gente? R$10,00 mais R$2,00? R$12,00, muito bem. R$12,00 mais R$2,00? R$14,00. E R$14,00 mais R$2,00? R$16,00, muito bem. Como é que se faz o R$16,00? Isso mesmo, R$1,00 e R$6,00. Então, Massaro tem R$16,00. Na letra B diz assim. Quem possui mais dinheiro? Otávio ou Massaro? Muito bem, que falou Otávio. Otávio tem quanto, gente? R$17,00. E Massaro tem R$16,00. Muito bem, então, Otávio. Vai colocar na letra B. Na letra C. Quanto Otávio tem a mais? Ele tem R$17,00 e Massaro tem R$16,00. Ele tem quantos reais a mais? Muito bem, R$1,00. Isso mesmo. Escrevam aí R$1,00. No segundo quesito, tem assim. Além de comprar um docinho por R$3,00, Otávio comprou um suco por R$4,00. Então, quanto é, gente? O docinho por R$3,00, o suco por R$4,00. E somando, dá quanto? R$7,00. Muito bem. Então, como o menino poderia ter pago sem que recebesse troco? Ele vai dar a cédula de R$10,00, gente? Para pagar R$7,00. E se ele der, ele vai ter troco, não é isso? Aí está pedindo para você circular aquela quantia que ele não vai ter troco. É quanto? R$5,00, mais as duas moedas, cada uma de R$1,00, não é isso? Que dá R$7,00, muito menos. Vai circular R$5,00 e os dois, e as duas moedas, tá? Terceiro quesito tem assim. O Bano quis comprar uma camiseta do parque. Veja a quantia que ele possui. Então, ele tem uma cédula de R$20,00, uma de R$10,00 e uma de R$5,00. Dá quanto? R$10,00 mais R$20,00? R$30,00. R$30,00 mais R$5,00? R$35,00, muito bem. Qual é a quantia em dinheiro que o Urbano possui? Isso mesmo, R$35,00. Aí você coloca R$35,00 aí na linha da letra A, do terceiro desenho. Na página 6, tem a letra B. A camiseta custa R$15,00, não é isso? Qual é a quantia que o Urbano possui, que é o R$35,00? Ele poderá comprá-la? Muito bem, sim. Porque R$35,00 é mais que R$15,00, não é isso? Então, coloque aí sim na letra C. Para pagar pela camiseta, o Urbano quer dar uma única cédula das que possui. Qual? Desenha ao lado. Qual é a cédula, gente? Ele tem uma cédula de R$20,00, uma de R$10,00 e uma de R$5,00. Se ele der a de R$5,00, ele vai conseguir pagar a camiseta que custa R$15,00? Não. Se ele der a de R$10,00, ele vai conseguir pagar a camiseta que custa R$15,00? Não. E se ele der a de R$20,00, vai conseguir pagar? Muito bem, porque R$20,00 é mais que R$15,00. Então, você vai desenhar a cédula de R$20,00 aí ao lado, tá? Na letra D tem assim, ó. Se o Urbano der essa cédula que você desenhou, ele receberá troco? Se sim, quanto? Resolva do seu jeito. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer aí qual a estratégia que você quer fazer? Você quer fazer desenhando palitinhos? Você quer fazer com os números mesmo? Como é que você quer fazer, tá? Tem que ser essa quantia, né? R$20,00 e ele vai receber quanto de troco? A camiseta é R$15,00, então vai ser os R$20,00 menos R$15,00, né? Você pode fazer de palitinho ou de bolinha, não sei como é que você quer fazer. Ou desenhando as cédulas, tá? Sendo que tem que ter o resultado. O que vai ser quanto de troco, gente? Ele vai dar R$20,00, a camiseta é R$15,00. Quanto ele vai receber? Muito bem, quem falou R$5,00, isso mesmo. Então, ó. Quanto ele vai ter de troco? Você vai colocar aí, receberá R$5,00 de troco, tá? Letra E. Se o Bano quisesse comprar duas camisetas, quanto ele gastaria? Resolva do seu jeito. Então, aí, do seu jeitinho. Lembrando que uma camiseta custa R$15,00, tá? E se ele quisesse comprar duas, quanto é que ia dar? Duas camisetas. Cada uma valendo R$15,00. Você vai fazer a continha do seu jeito. Ou desenhando, palitinho ou bolinha, ou desenhando as cédulas, ou fazendo os cálculos, tá? R$30,00. Que é R$15,00 mais R$15,00, né? Que é uma camiseta custa R$15,00. Mas se ele quisesse comprar duas, seria R$15,00 mais R$15,00. Algumas coisas que lembraram as seguintes figuras geométricas. Figuras geométricas. É o quadrado, o triângulo e o retângulo. Então, veja na malha pontilhada, que são esses pontinhos pretos, gente, que tem aí embaixo, nesse espaço. Algumas coisas que a Anitta viu. Depois reproduza os desenhos na segunda malha. Então, vocês estão vendo aí na primeira malha já os pontinhos ligados um ao outro e formando as figuras. Que figuras são essas que vocês conseguem enxergar aí nessa malha pontilhada? O que é que você vai fazer? Você vai tentar fazer do mesmo jeito. Você vai reproduzir essas imagens nessa malha que tem embaixo, tá? Conta quantas bolinhas tem, quantos pontinhos eles ligaram. Tenta fazer bem direitinho, bem certinho, igualzinho, tá bom? Você vai reproduzir. Na página 8, vamos rever a nossa... Na nossa matéria matemática, o assunto pesquisando e organizando informações em uma tabela. Então, para a gente responder, preencher uma tabela, a gente precisa fazer o quê, gente, antes? Uma pesquisa, isso mesmo. Então, essa pesquisa pode ser relacionada a vários temas, né? Pode ser o animal preferido, ou o alimento preferido, ou o lugar que você gostaria de conhecer, não é? Entre outras coisas. Uma roupa preferida, qual roupa se usa mais. Então, estão várias pesquisas. Aí, na página 8, tem assim, ó. Número 1, dia do parque, está quase acabando. E Marina e sua turma resolveram tomar um último lanche. Veja as opções de alimentos. Então, tem aí as opções de alimentos e tem os nomes. Estão vendo, gente? E cada alimento tem um nome identificando. O quibe, que é esse bolinho de carne. Tem o lanche natural, que é esse sanduíche. Tem o pão de queijo, tem a coxinha, o cachorro quente e a empada. Você, observando essas imagens, o que é que você vai fazer? Tem assim, ó. Após entender Marina e sua turma, Gasson anotou quantos alimentos ainda sobraram. Então, cada palitão, lembrando, gente, que é igual a uma pessoa, a uma escolha, tá? A um ponto, tá bom? Então, tem aí, ó. Ele imaginando, você vê aí o pensamento dele, o que ele anotou no bloquinho deles. Lembrando, cada palitinho desse, gente, representa um ponto, uma pessoa, no caso aí, um alimento, tá? Então, depois que você observar todas as anotações que o Gasson fez, você vai preencher nessa tabela abaixo. O nome do alimento e quanto sobrou, tá? Um embaixo do outro, bem organizadinho. Na página 9, letra B tem assim, qual dos alimentos sobrou mais? Porque na tabela, para não esconder. Letra C, entre a coxinha, o quibe e o pão de queijo, qual deles sobrou menos? Entre esses três aí, tá, gente? A coxinha, o quibe e o pão de queijo. Entre esses três, qual foi que sobrou mais? Letra D, no total, quantos alimentos sobraram? No segundo quesito, pesquise em casa, aí com a sua família, seis exemplos de frutas, verduras ou legumes que possuem as seguintes cores. Quais são as cores? Essas que estão determinadas aí. Amarela, vermelha, verde e outras cores. Se você quiser fazer, você vai preencher essa tabela com as informações que você obter aí na sua família, tá? Letra B, qual alimento da cor verde foi encontrado em maior quantidade? Depois que você preencher com a pesquisa que você vai fazer aí na sua casa, com a sua família, aí você vai responder a letra B, qual foi encontrado em maior quantidade? Da cor verde e a letra C, a de cor vermelha. Então, essa é a atividade que você irá realizar hoje, de matemática, com todo cuidado, depois de rever novamente, leia de novo, pergunte para a gente que está sendo pedido, que faz com bastante atenção, com bem capricho. Qualquer coisa, já sabe, fala com o Tia Rivera através do D.Vec, tá? No Instagram, pro Tia Rivera, tá bom? Beijos, meus amores, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Não se esqueçam de se cuidar, tá? Tchau, tchau. Até a próxima aula.